Os moradores da área continental não precisam ir até a área insular para utilizar diversos serviços. Basta ir até a subprefeitura, no Jardim Rio Branco. Um deles é o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT. Assim, os munícipes têm mais uma opção para conseguir o tão sonhado emprego. Serviços, primeiro do atendimento, todo dia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Temos aqui o atendimento do cadastro dos trabalhadores para a sua inscrição aqui no nosso sistema. Temos também a que fazem a emissão de carteira de trabalho e também a entrada no seguro-desemprego. Nós pedimos para as pessoas, para os interessados, trazer o RG, o seu CPF, o número do PIS, a carteira de trabalho e o comprovante de residência. Para se inscrever, é bem simples. É só pegar uma senha e aguardar atendimento. O trabalhador faz o cadastro e toda semana, novas vagas de emprego são anunciadas. As empresas da região também podem se inscrever. Tudo isso sem sair do seu bairro. É um grande avanço, porque é a prefeitura disponibilizando a sua estrutura em descentralizar esse serviço para ter um acesso muito mais fácil, muito mais rápido aos moradores aqui da área continental. Outro serviço importante oferecido é o cartório eleitoral. Aqui atendem as zonas 177 e 340. As eleições já passaram, mas não é necessário esperar até 2020 para comparecer. O serviço funciona normalmente o ano todo. O cartório eleitoral está funcionando aqui na subprefeitura e de segunda a sexta dá o meio-dia às 18 horas. Existem duas possibilidades. A mais confortável, que é ela entrar no site e agendar o dia e o horário para ser atendido. Mas se a pessoa tiver algum problema, não conseguir entrar na internet, pode vir aqui que a gente faz um jeitinho de encaixar a pessoa e ela vai embora com o título dela. Antony tem 17 anos e aproveitou para tirar a primeira via do título. Assim, nas próximas eleições, ele vai exercer a cidadania com o direito ao voto e aprovou a rapidez do serviço. Meu primeiro título de eleitor, agora sim eu posso contribuir na política e fiquei muito feliz. A gente está vivendo, está precisando muito dos jovens para estar crescendo e tendo a visão no futuro. Até eu decidi tirar a segunda via do meu título de eleitor e fazer o cadastramento biométrico, para não deixar para a última hora e pegar fila. Bom gente, eu tirei a segunda via aqui do meu título de eleitor, demorou 10 minutos, então está comprovado. Então você que mora na área insular ou na área continental, pode vir aqui na subprefeitura, tirar a segunda via, a primeira via ou fazer a biometria. Além desses serviços, os munícipes podem esperar muitas outras novidades na área continental. Na subprefeitura nós estamos trazendo também, provavelmente, a demanda escolar. Que aí os pais, às vezes, precisam resolver algum assunto voltado para o seu filho, no caso de uma creche, de uma escola, uma transferência. E precisa, nesse momento ainda, ir até a SEDUC. A partir desse momento que tiver a demanda aqui, os pais podem estar vindo até a subprefeitura e vai estar sendo atendido e resolvido o seu problema aqui mesmo pela subprefeitura.